É o Alanzinho Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele A sua legenda tem indícios que cê tá carente Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não, antes de sentir calor Lembra que cê me deixou bem no auge do amor Me diga, procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível Eu sei, não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível É o Alanzinho Fiquei sabendo que cê não tá mais com ele A sua legenda tem indícios que cê tá carente Tá falando pras amigas que tem saudade da gente Não, antes de sentir calor Lembra que cê me deixou bem no auge do amor Me diga, procura outra opção Não venha me fazer sofrer Cê não vai mais brincar comigo Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Sua boca é outro nível Eu sei, não tenho nada a ver com isso Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Eu sou irrecaível Ei, eu sou irrecaível Eu sou irrecaível A constitutes a porção Obrigado.